Fala galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês a terceira parte da nossa série com três vídeos mostrando a localização de todos os papiros em Assassin's Creed Origins espero que esse vídeo ajude bastante aí a comunidade Assassin's Creed que tem bastante gente jogando esse game recentemente sempre tem gente adquirindo e conhecendo o jogo, beleza pessoal? dito isso então, vamos finalizar aí a nossa série, vamos ao vídeo o próximo papiro fica aqui nas montanhas verdes, Green Mountains mais especificamente, você pode ter um ponto de viagem rápida aqui no topo da montanha ok? na parte mais ao norte da região e aqui a gente vai ter o oráculo de Apolo que é um aumento, onde você vai poder utilizar aqui o Senu pra poder encontrar, tá? o papiro ele fica bem próximo já aqui logo ao lado do ponto de viagem rápida beleza? então pegando aqui o papiro o nome do papiro é obra molhada e agora a gente vai para o local da recompensa o papiro o papiro abra molhada ele diz o seguinte nas montanhas verdes onde estão construindo um grande arqueoduto vai encontrar a fonte dele no alto das montanhas lá dentro você pode me achar descansando no fundo da piscina mais baixa aninhando-o entre dois grandes jarros ok? aqui nas montanhas verdes tem essa obra aqui, ó gigantesca que é um arqueoduto e aqui na fonte dele, onde tudo começa fica aqui na parte de cima vamos ver qual que é o ponto de viagem rápida aqui você pode usar esse ponto de viagem rápida ok? fica perto dos depósitos de madeira vem seguindo direto essa estradinha até chegar aqui e aqui é a origem, quase a origem do arqueoduto ele vai seguindo ali em frente, ó as obras e aí aqui tem a mencionada piscina né? tem esse pequeno laguinho aqui com a cachoeira a gente mergulha e aqui encontramos a nossa recompensa que é uma lança lendária também muito bacana, né? o próximo pergaminho ele fica aqui no templo de Pitá mais especificamente na região de Mênfis aqui nessa região de Mênfis você vem aqui até esse templo tem um ponto de viagem rápida relativamente próximo ok? é só utilizar o senu que ele vai te ajudar a conseguir esse pergaminho de forma bem fácil e o nome do pergaminho é amigo caído ok? então vamos para o local de resolução desse pergaminho e o papiro amigo caído ele diz o seguinte dois homens ficam de guarda no canal leste de Mênfis que está ao sul observa solenemente o amigo submerso seguindo o olhar dele você poderá achá-lo e a mim também no fundo do rio então vindo aqui no mapa na região de Mênfis logo aqui ao lado do canal você encontra esse navio naufragado se você olha para frente você vai ver a estátua dos dois homens que ele se refere ok? e o navio naufragado está na visão deles e aqui a gente mergulha porque ele diz que você encontrará o tesouro submerso né? então vamos mergulhar e procurar e olha quem está aqui logo ao lado do navio submerso tem uma estátua submersa e a gente resolve dessa forma o papiro pegando um arco leve roxo ok? então vamos para o próximo próximo papiro fica aqui aqui no palácio de Apriés ok? vindo aqui utilizando o cenu você consegue achá-lo tranquilamente o nome o nome desse papiro é em plena vista e o papiro ele diz o seguinte em uma ilha no sudeste de crocodilópolis há um rio com uma cor estranha não muito longe você verá a causa e eu estarei dentro do único que é que é diferente então a gente vem no mapa né? aqui na região de crocodilópolis ao sudeste a ilha citadas ao sudeste é essa ilha aqui chegando aqui ele diz que a causa seria descoberta e ele estaria no único que é diferente então tem tem um local aqui com uma água estranha uma espécie de tinta e olha só o único que é diferente é esse poço aqui com uma água branca e aí a gente consegue resolver o papiro e conseguir um escudo do tipo roxo ok? então vamos para o próximo agora o próximo papiro ainda está na região de Memphis agora mais especificamente em Wabat que é próximo aqui a sede dos ocultos ok? aqui tem um ponto de viagem rápida chegando aqui em Wabat só usar o senu e procurar aqui o papiro é bem tranquilo de encontrar também o nome do papiro é arbusto queimado ok? agora vamos tentar chegar na localização da recompensa papiro arbusto queimado ele diz o seguinte se você for ao outro lado do nilo no nome de inebrijet achará um local com grande vista para o nilo observe bem e depois venha me achar estou escondido debaixo da única árvore por perto então olhando aqui o mapa aqui temos a região de Memphis e aqui temos o rio nilo atravessando o rio nilo aqui para o outro lado se vocês olharem aqui a gente tem uma visão do nilo e aqui tem uma árvore solitária totalmente solitária não tem mais nada por perto a única área solitária inclusive está começando até a dar umas miragens por conta do calor e aqui tem essa plantinha logo embaixo chegando aqui você encontra o orgulho de Jules que é um escudo lendário vamos dar uma olhada nele aqui rapidamente show de bola escudo lendário fica aqui do outro lado do nilo e agora podemos prosseguir para o próximo papiro o próximo papiro fica aqui na região de Fayum mais especificamente na parte norte direita temos aqui um ponto de viagem rápida e temos o sarapeu de caranes o ponto de viagem rápida já fica aqui logo acima dele o que é em cima desse templo nome do papiro é a torre inclinada e vamos então ao local da recompensa o papiro torre inclinada ele diz o seguinte em Fayum ao norte de caravansarai de Dionísias há uma torre com buraco em sua base ela precisa de sustentação então eu fico atrás dela mas as vigas de madeira parecem ajudar mais ok ao norte de caravansárias de Dionísias então estamos aqui em Fayum e aqui a parte das Dionísias ao norte seguindo para o norte chegamos aqui tem essa estrada que você pode pegar e seguir aqui você pode pegar como viagem rápida seguiu essa estrada até um ponto onde você vai avistar essa torre aqui inclinada tá vendo e aqui tem essas madeiras que sustentam e o próprio papiro diz que a recompensa fica na base dela então você vem aqui aqui papiro resolvido é um machado roxo lâmina pesada ok então basicamente essa é a resolução desse papiro agora vamos novamente para faiu no próximo papiro próximo papiro ele fica aqui na parte sudoeste de faiu e ele fica no mercado do vale ok então tem um ponto de viagem rápida relativamente próximo chegando aqui é só usar o seno para procurar o papiro papiro o nome do papiro o nome do papiro é o blasfemo e agora vamos tentar chegar na localização da nossa recompensa o papiro blasfemo ele diz o seguinte há um memorial para as massas desafortunadas ao noroeste de nomo de raúres enquanto eu descanso aqui imóvel não posso escapar da graça de ra mas ao menos posso evitá-lo mais do que os outros a cada amanhecer esse aqui é bem complexo né basicamente ó nome de raúres então a gente vem pra cá para raúres nome e aí tem esse local aqui cheio de túmulos e aí basicamente esse aqui ó que fica aqui no topo ele fica colado na montanha ele toma mais sombra que os demais se você perceber ó o sol bate nos outros túmulos e nesse aqui não então ele fica isolado aqui no topo já esse que fica aqui ó aqui o sol bate nele então não é ele é esse que fica na sombra aí você vê na frente dele e tchanam pega um dente de víbora espada foice lendária e assim fechamos o papiro o próximo papiro fica aqui na região de oásis de faiun mais especificamente aqui no templo de sobek aqui tem uma viagem rápida que você pode fazer essa viagem rápida você praticamente já para aqui ao lado do templo de sobek só utilizar o senu e pegar o papiro o nome do papiro é fúria de sobek e o papiro a fúria de sobek ele diz o seguinte ao leste de crocodilópolis ao sul da pirâmide despedaçada uma grande fera divina fita furiosamente um faraó que não a respeita estou escondido atrás da cabeça do blásfemo então viemos aqui na região de haueres nome aqui temos a pirâmide que está despedaçada ao sul da pirâmide então temos essa estátua que fita e em que a recompensa está logo atrás da sua cabeça ok fica basicamente nessa parte de baixo que você pode pegar a viagem rápida da pirâmide e vir direto e aqui a gente pega a nossa recompensa resolvendo o papiro é um arco leve roxo acabei até de subir mais um nível subimos para o nível 39 mais um ponto de habilidade e assim concluímos o próximo papiro ele fica aqui ainda na região das montanhas verdes green mountains mais especificamente do lado direito temos aqui balagrae que é um ponto de viagem rápida temos asclepeion que é esse local aqui em formato de L onde você vai encontrar o nome dele é cidade abandonada e agora a gente pode seguir para a recompensa papiro cidade abandonada diz o seguinte na fronteira inferior do paraitônio ao vilarejo de fantasmas estou na casa do homem blasfemo que construiu seu lar mais distante do alvorecer da graça de rá o sol paraitônio na região inferior no limite dela temos aqui ao lado esse ponto de viagem rápida ok aqui embaixo temos o queno que é o local para saquear tesouros aqui tem uma interrogação que ainda não fui e aqui logo ao lado desse tesouro tem o vilarejo abandonado tem umas casinhas aqui abandonadas se você vem aqui está aqui a nossa recompensa é um arco de guerreiro roxo ok tem melhores mas bacana de qualquer forma mais um papiro resolvido e agora falta o último da nossa lista vamos para ele então para fechar com chave de ouro a localização do último papiro fica aqui em gizá mais especificamente aqui na parte nordeste temos aqui essa pirâmide você pode pegá-la com viagem rápida então desce para a direita e aqui vai ter o cemitério de mastaba oriental ok chegou aqui é só utilizar o senu para te ajudar a encontrar o papiro e encontrou ele a gente pode ir para a localização o nome do papiro é fungo de pedra ok fica aqui em gizá o último papiro fungo de pedra ele diz o seguinte em gizá em gizá três pirâmides tentam tocar os céus do topo da menor delas você pode ver muito incluindo dois cogumelos de pedra e eu estarei em cima do menor deles ok então de cima da pirâmide dá para ver dois cogumelos de pedra vamos ao mapa aqui em gizá ok aqui da menor pirâmide você vai avistar aqueles dois cogumelos de pedra ali tem o menor que é o da direita e tem um pouco mais gordo rechonchudo na esquerda ok e ele fica aqui nessa localização então aqui está a pirâmide menor você vai ter essa estradinha vem seguindo ela que você vai deparar com os dois cogumelos sobe aqui na menor no da direita e tcharam pegamos o último papiro concluímos dessa forma todos os papiros ok vamos dar uma olhada aqui no inventário estão todos os papiros concluídos com sucesso show de bola espero que vocês tenham gostado porque são armas muito bacanas muito boas aí se você pegar no decorrer do jogo até para fazer as DLCs também já ajuda demais e dessa forma meus amigos a gente finaliza nossa série com três vídeos com a localização de todos os papiros suas resoluções e recompensas espero que esses vídeos tenham ajudado vocês beleza se puderem deixar o feedback aí nos comentários eu agradeço demais se tiverem sugestões de vídeos é muito bem-vindo também não esqueça de avaliar esse vídeo com o like ou dislike e fica o convite aí para se inscrever no canal assinar o sininho das notificações para poder receber a notificação dos próximos vídeos beleza então é isso eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí